como vai seu português a gente começa agora o quadro como vai seu português o meu português está muito bem o seu como é seu nome leonardo você escolhe 20 ou 50 escolher 50 quer correr risco maior não sei porque o pessoal gosta mesmo de levar a minha onzinha pra casa viu tirar um pra mim ok e chefe eu eu não tenho uma boa notícia pra você não porque porque isso aqui é difícil a palavra é kitnet kitnet e isso kitnet valendo 50 reais a palavra é kitnet eu acho que é assim você acha que é assim eu acho aham eu tô na nuvem olha gente olha isso olha como é que escreveu quem vai saber como é que é kitnet olha isso meu deus coitadinho vamos corrigir então aqui é com q e t ch e net mas eu vou eu vou ser solidária eu erraria também combinado prazer tudo de bom pra você obrigada por brincar aqui com a gente tá bom valeu ea tainá vai brincar com a gente agora não é fácil olha de 50 é mais difícil mesmo levar minha oncinha o bolso está fechado pode ver que tá fechadíssimo hoje mas o de 20 é mais fácil de 50 que você quer arriscar a evasca de 20 mesmo de 20 mesmo é ela tá mais que é no chão né entrega pra mim sem olhar isso e chefe moleza ela vai levar meu dinheiro embora só até vendo a palavra é sensatez e depois que escrever e não pode mudar mais é sensatez é isso daí olha essa menina a gente que dó da tainá e lembrou meu deus olha só vou ensinar você de casa ó aqui tem um s e aqui tem um z eu adorei que você vem brincar comigo muito obrigada e a nossa última participante de hoje no quadro como vai seu português é a laura laura essa moça aqui bonita com essa cara simpática que eu falei que ela tem cara de ser gênio tem cara de gênio de ser bom estudante 20 a 50 50 lógico né lógico né e sem olhar bom grande a palavra é né chan 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 e a palavra é contrasenso e ninguém pode dar dica em contrasenso é junto viu esse serviço aí olha como ele já tá esperando ela já visualiza muito viu tá certa Quando juntou na nova regra, o que aconteceu? Ai, Laura, você não levou meu dinheiro embora. Esse S aí, vou falar. Nunca mais vou esquecer. Nunca mais. Bom, fica o conhecimento, então. Laura, lê pra gente o que é contrassenso. Disparate, ação é ou comportamento que se opõe à razão sem lógica. Ou seja, é um contrassenso, não tem lógica nenhuma, tá certo? Obrigada, Laura. Prazer, viu? É isso aí, o quadro como vai ser o português fica por aqui. Mas na próxima semana tem mais. Beijo, tchau.